Na posição a Karen Makiama, já chegou a Estela de Sevilla e fecha com a Carolina Amazônia. Aqui os, aqui os, feminino portanto, 917 é quem vem na primeira colocação, Tainá Silva da Petrobras, Paulinha, Paulinha na liderança americana, vem como Rayane Souza, Rayane Souza Neto e a segunda colocada, Monique Souza, Monique de Souza de Sorocaba pela terceira e vai mexer na quarta com Maria Silva. Mãe Paulinha, mas em primeiro é Paulinha de ponta a ponta, Tainá Silva para vencer, vem seguindo pela Rayane Souza de americana, chegou Sorocaba, passou ainda a americana pela segunda.